Olá pessoal, tudo bem? Professor Carlos Eduardo mais uma vez aqui com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos agora à pergunta de praxe da lei de locações. O inquilino não pagou ou não vem pagando o aluguel. E aí? E agora? Quais são os passos que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer a partir disso? A primeira coisa que você, conforme já tivemos vídeos que falamos aqui, mas caso você não tenha os visto, você tem que olhar. Um, se aquele contrato, número um, se ele tem uma garantia. Ele tem uma garantia locatícia. Já expliquei aqui pra vocês a diferença de um contrato com garantia e sem garantia. Mas, em 15 segundos, contratos de locação feitos sem nenhum tipo de garantia, você poderá pleitear uma medida liminar de despejo, que sai entre 15 e 30 dias, depositando três vezes o valor do aluguel. Como calção judicial, você mostra o contrato em juízo, ele é desprovido de qualquer garantia ou que ela tenha sido extinta no curso daquele contrato, por exemplo. Ah, o contrato tinha uma calção de garantia locatícia, só que a calção foi extinta, foi usada no curso do processo, no curso do contrato de locação pra pagar aluguel, exemplo. Tá bom? Ou seja, e depois não foi reposto. Então, aquele contrato não tem mais nenhuma garantia. E você deposita três vezes o valor do aluguel, você consegue uma medida de despejo. Tá? Liminar. Liminar em 15 e 30 dias. Então, auxílio de força policial, etc. Então, a primeira coisa que você tem que observar, que eu, enquanto aqui advogado, chegaria pra você, meu cliente, falaria, Seu contrato, me dá uma olhada, daqui vamos dar uma olhada, ver se ele tem garantia locatícia ou se ela foi extinta, e se você, locador, tem condições de depositar três vezes o valor do aluguel para a expedição da medida liminar. Tá? E esse é o primeiro ponto. Não tendo, então vamos ver o seguinte, você não pode demorar muito pra promover a ação de despejo. Nós já vimos em vídeos anteriores, eu falando com vocês, que não precisa haver nenhum tipo de prazo legal, uma espera de dois, três meses do não pagamento do aluguel para você ingressar com a ação de despejo. Tecnicamente falando, você pode promover a ação de despejo no dia seguinte ao não pagamento do aluguel. Ok? Tudo bem. Mas, de praxe, a gente negocia, espera pelo menos um mês que ele seja vencido para você promover a ação de despejo por falta de pagamento, por infração contratual, falta de pagamento. Tá? Então, não demora muito. Essa é a primeira medida. Por quê? A ação de despejo é uma ação, não é tão rápida. E o que o locador mais quer? É, quando o cara não paga, é mesmo se ver livre daquele cara. Ele quer a saída imediata, porque aquilo causa diversos prejuízos a ele, lucros cessantes, né? Ele deixa de estar recebendo, de poder, então, alugar para outra pessoa. Às vezes, não está pagando o condomínio e o IPTU. E o próprio locador tem que ficar pagando aquilo para que não tenha processo de execução de cotas condominiais, para que o IPTU não entre em dívida ativa. Então, é um prejuízo sem fim, um mau inquilino. Então, ele quer se livrar logo. Então, não demore muito entrar com a ação de despejo. Se não for possível a medida eliminar, como já falamos, aí, menos ainda, vai para cima logo. Realmente, não demore. Nesse caso, você não necessariamente precisa notificar. Em muitos casos da lei do inquilinato, você não precisa notificar o inquilino que você vai promover a ação de despejo. Outros, sim. Como, por exemplo, se o contrato for a prazo indeterminado, já há mais de 30 meses, o contrato original foi há mais de 30 meses, foi prorrogado a prazo indeterminado, e você quer promover a denúncia vazia do imóvel, você envia uma notificação para ele desocupar o imóvel 30 dias. Ponto. Sob pena da ação de despejo. Aí você faz a notificação. Aqui, não necessariamente você precise. Mas, mesmo assim, o seguro morreu de velho, já dizia a minha avó, né? Então, faça a notificação. A lei vai falar o seguinte, com plena ciência. A lei não diz qual é o mecanismo que você tenha que usar para se dar plena ciência à outra parte daquela notificação. Ela apenas diz plena ciência. Então, pode ser carta registrada, pode ser carta pelo cartório, títulos e documentos, pode ser telegrama, AR, carta com aviso de recebimento, pode ser até um próprio e-mail que você consiga ter a ciência que a outra parte de fato viu, aquele e-mail, enfim, mas tem uma série de situações. É uma série. Ou um WhatsApp, a pessoa coloca, ah, recebi a notificação, assim, assim. Então, a lei fala em plena ciência. Eu, eu, Carlos Eduardo, prefiro usar o bom e velho telegrama, tá? Então, faça um telegrama, vou lá nos correios, com endereço e dou lá. Ou faço o corpo do e-mail notificando, assim, o atraso de um mês de aluguel, que serão tomadas as medidas cabíveis, a ação, assim, 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 assim. Eu mesmo faria isso, tá bom? Então, e aqui uma dúvida prática que eu vou deixar para vocês, que é a seguinte. Cumular a ação de despejo com cobrança ou sem cobrança? Isso é uma grande dúvida, muita gente tem. Porém, eu costumo dizer o seguinte. Se você vai atacar em diversos frontes, você está ampliando muito a sua margem de ataque. Você também tem que se defender, bastante. Tiro não vai certo. Você está aumentando a margem de defesa demais, tá? Então, a outra parte, ela vai poder impugnar muita coisa. Então, mas, com certeza, ela vai falar de juros, atualização monetária, o índice que não foi usado corretamente. Enfim, vai demorar muito mais. E a nossa justiça já é lenta por natureza. Então, por que você vai demorar mais, uma ação mais complexa? Se você pode simplificar. Contrato de alocação, gente, é um contrato, é um título executivo. Tá? É um título executivo. Então, ele está lá assinado direitinho, sem nenhum tipo de problema. Ele é um título executivo. Então, primeiro, o que você quer? É tirar o cara, o alocador, o que ele quer no momento. Ele não quer nem só o dinheiro. No início, ele quer tirar a pessoa. Então, a primeira coisa, a ser feita, é uma ação de despejo aqui. Depois, você entra depois, quando lá foi recebida a contestação e etc., você entra com a ação de cobrança. Os fatos aqui foram incontroverso, você espera. Depois, você entra aqui com a ação de cobrança. Já é um título executivo. Você, pô, de fato, deve. Aí, você entra já na execução. Tá bom? Então, é o que eu recomendo. Sempre separe entre a equação de despejo. Depois, você entra com a ação de cobrança, que tem um rito muito mais rápido. Então, não vejo nenhum tipo mais de dúvidas hoje em dia em relação a isso. Tem muita gente que ainda acumula. Eu não gosto de acumular. Então, o que eu faria? Entraria primeiro a ação de despejo o quanto antes, depois eu entraria com a ação de cobrança. Isso aí, por normas de técnica processual mesmo. Por entender ser mais rápido. Mas aí, como eu estou falando aqui para o Brasil inteiro, veja como está a sua região, a tramitação, a celeridade processual. Então, aqui, pelo menos, capital, Rio de Janeiro, com certeza é melhor você separar. Tá bom, gente? Então, recapitulando aqui, a primeira coisa que você vai fazer quando aquele ano não pagar, dá uma olhada naquele contrato de garantia. No contrato de alocação, vê se ele tem uma garantia alocatícia, se não tem ou se ela for extinta. E se o locador consegue pagar três vezes o valor da calção. Conseguindo, eu digo para você que você consegue, sim, uma medida liminar. Não conseguindo, entra logo com a ação de despejo separada da cobrança. Beleza, gente? Então, fica aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo, estão as redes sociais, onde você pode me encontrar. Curta o vídeo, compartilhe, comente. E traga também suas dúvidas ou sugestões para que a gente debata aqui, traga ou explore um tema melhor para vocês. Tá bom? Mãos estudos para vocês. Forte abraço. E até a próxima.